Coisas que fazem sentido com o testador de terra da RIOC. Ao medir a resistência do solo, às vezes é impossível inserir o eletrodo de medição no chão. Sem problemas. Com os enroladores de cabo inovadores da RIOC, esse desafio é facilmente resolvido. Nossos enroladores de cabo têm duas redes de cobre integradas. Esse design permite contato seguro em superfícies planas onde eletrodos tradicionais falham. Coloque o eletrodo na superfície. Despeje água sobre ele. E medir a resistência do solo sem a necessidade de eletrodos auxiliares. Quando terminar a medição, basta guardar o cabo com facilidade. O testador de terra da RIOC, representando excelência em campo e rapidez. Saiba mais em nosso site.